Vocês estão achando que isso não é lei? Não, não vai tirar nada. Não vai tirar nada. Não pode. Você viu? Você viu? Não vai tirar nada. Viu? Tá fumando. Viu? 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 A pessoa tem que roubar agora, não? É, é por certo. É, é. A pessoa tem que roubar. Quer trabalhar, ninguém deixa. A pessoa tem que roubar e vender droga. Não tem um negócio nenhum aqui. Não sei o que é. Deixa, Jônia. Deixa. Vem, vai, 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 deixa. Deixa, solta esse caralho. Solta, solta. Solta, solta. Esse, dono. Esse, dono. Não se esconde se essa porra aqui é comprada. Ei, essa porra é comprada. Essa cara é comprada aqui. Não tem ninguém rouba nada aqui, não. Você está lá, não. Ei, leva o trabalho aqui para vir. Ah, eu não perdi, não. Não perdi, não. Não perdi o negócio aqui, ó. Não perdi o negócio aqui, não perdi o negócio. Não perdi o negócio aqui. Não perdi o negócio aqui. Já tem Slide your website. Vai envolveu... Filma aí... Filma esse cara. Já tem regulado para... Vai Nissin? Sack nela. Não... iri um.. Filma aí mesmo. Vai circular. Eu tenho que ter unlockimento. Vem o negócio que eu faço aqui amanhã. Vai para o seu cavalo. Olha, você vai ver, né? . Tem que existir? A gente vai lá com o caminho, o departamento, uma coisa vindo, não se preocupa. Eu não estou reagindo nada. Ah, eu não parei mesmo obedecer. Eu não falei nada. Levanta pra tu filmar, pera, oxe. Acabou o negócio, levanta. Tá filmando, tá vendo? Pode deixar ele, pode ficar, pode ficar. Não, não lhe, pode ficar. Ai, meu Deus do céu, que eu não meio. E eu vou também, vou também. Se mulher é... Não, eu vou fazer a vida. Mamãe, a pessoa não pode nem... Vai nem a outra parar pra ir queimir. Tô triste. Não, não é que quando dizia, mas o pai de vocês tá no pé dela aí direta. Essa que é a ladrão que vai. Não tá, não. Se a coisa que ela vai, tá ligando a sua turma. Ei, não, não, não. Vai, 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 vai. Fica aí, gente. Fica aí, tudo que quer venda, tá roubando. Fica aí. Fica aí. Vai, pronto. Fica aí. Todo mundo quiser vender a bosta. Agora sabemos que tá com a bosta que tá com a bosta que tá com a bosta que só vende na rua. Vendia mesmo, que vende normal e ninguém pega. É boa a pessoa coisar uma bolsinha de droga e vende vender. Pelo menos não para. Não adianta ir sem nada. se quiser. Se quiser tirar do lado da cidade. Não sei se tiver no lado não. Não é. Não sei se tiver no lado não. Agora que eu tô, que eu tô aqui, eu tô, que eu tô, que eu tô, que eu tô. Passei por vocês ali embaixo agora. Parem aqui pra instar. Na instar. Isso aqui, ó. É, na instar. Aqui eu posto maconha, ou roubando. Podia, mas como é vender, não pode não. A pessoa rouba, a pessoa vai presa, é solto, nem dia. A pessoa rouba, os policiais pegam e soltam. A pessoa rouba. Vai fazer a lei, eu vou botar aqui, se vendesse droga o povo deixava, não é não, mas pronto, o povo não estava vendo, não foi não, não foi não. 法í boi e eu vou botar aqui, que eu vou botar lá. A polícia não é nada, para ser a polícia não é nada. Para fazer ronda também na carroça. A polícia não é nada, para ser a polícia não é nada. A lei agora é vender droga. A polícia não é nada, para ser a polícia não é nada. A polícia não é nada, para ser a polícia não é nada. A polícia não é nada, para ser a polícia não é nada.